Olá galera do canal Drone Brasil Tecnologia, mais uma vez venho agradecer a todos aí que assistem nossos vídeos, nossos tutoriais, tá? Esse canal é um canal informativo voltado à eletrônica e modelismo. Eu agradeço a todos que participam do canal, faz parte da nossa família, aqueles que não faz parte, se gostar do vídeo, deixa um like que é muito importante para o nosso trabalho, se inscreva no canal, isso mostra a satisfação de vocês, para mim é de bom grato, fico feliz de ver a participação de mais inscritos e like de vocês. Hoje eu queria falar para vocês sobre as baterias de lítio, tá? São as baterias de notebook, são essas baterias modelos que vocês estão vendo aqui. Eu descobri há pouco tempo, já mexendo com o aeromodelismo há um bom tempo, que essas baterias são ideais para montar um pack de bateria por rádio, tá? E geralmente usam bateria de lipo. Elas duram de 3 a 5 vezes mais que essa bateria quando ligada no rádio. Eu tenho amigos meus, por exemplo, que estão usando esse tipo de bateria há quase 6 meses no rádio e fazem voos todos os fins de semana, tá? Então é impressionante a capacidade de armazenamento dessa bateria, tá ok? E eu vou mostrar para vocês como fazer um pack de bateria para esse tipo de rádio. Esse modelo é um modelo mais ou menos do pack que eu estou montando, tá? Ele vai ficar dentro da bateria, claro que aqui está só um protótipo, vai ser envolvido com termo retrato, vai ficar bem bonito, já tem um cabo de balanceamento, cabo de carregar. Então eu vou estar passando para vocês, é a forma de soldar. Esse vídeo de hoje é só o gráfico, tá? O gráfico técnico que eu vou armar aqui para vocês verem. E no dia de fazer a soldagem, se acaso vocês quiserem fazer o projeto, vocês podem conseguir esse pack de bateria de lítio numa assistência técnica de computadores e notebook, porque geralmente os técnicos de informática, eles não usam mais quando acham que a bateria já acabou ou estragou por algum motivo. Na verdade essas baterias já se conservam, tá? Elas mantêm 20 a 40% da capacidade de carga reservada. Então quando chega nesse limite, ela automaticamente bloqueia e se mantém garantida. Então neste vídeo eu vou estar fazendo o desenho técnico, tá? Da parte eletrônica, das baterias, onde vai ser soldado os cabos de balanceamento, tá? Lembrando que vai ser um pack de 3S, cada bateria dá em torno de 3.4 para mim, lembrando que as 3 dá 11.1, tá ok? Que é o que precisa para alimentar o rádio. Então hoje eu vou estar fazendo o gráfico, tá? Usando canetinhas coloridas. Esse vídeo vai ser só para isso, para vocês entenderem como soldar as baterias aí, tá ok? Vamos passar para a segunda parte. Não se esqueça daquele like, se inscreve, isso é muito importante para a gente aí, tá? Isso mostra que vocês estão gostando do nosso trabalho. Vamos para a segunda parte. Então amigos, é... Peço desculpa pela qualidade do vídeo aí, que eu tô sem uma iluminação aqui. Eu mudei de residência, tive que desmontar minha bancada, tá? É... Mas de qualquer forma eu vou deixar também disponível para download aí o... O mapa dessa planilha técnica aqui, tá? De soldagem. Eu vou fazer umas coisas, eu já fiz um... Já fiz um... Um gabarito aqui, agora eu só vou dar as cores para vocês entenderem na hora de soldar, tá? Para não ter nenhum perigo aí, né? Mexer com bateria é meio complicado. Então não tem segredo. Na hora de soldar, usa esse vídeo aqui que vocês estão vendo, tá? Dá uma analisada para esse vídeo que vai dar tudo certo. Eu vou começar pelo power, tá? Que seria a entrada de alimentação da bateria. Então eu vou lançar um vermelho, que seria o positivo, tá? Então tá aqui, ó. Talvez eu vou acelerar o vídeo aí, para resumir rápido, só para vocês terem uma ideia. Esse aqui seria a alimentação do power, tá? Aqui são a bateria 1, 2 e 3, positivo e negativo, tá ok? Então o power tá ligado, tá? Vamos passar agora para os cabos de balanceamento. Cabo de balanceamento, 3S, são 4 pinos, tá? 1, 2, 3 e 4. Conectando o primário seria o negativo, o GND, então vamos estar ligando o GND agora, tá ok? Ele vem para o negativo dessa bateria, tá ok? Então é negativo com negativo. Isso aí. Agora vamos para o secundário, tá? Pino secundário do cabo de balanceamento, do cabo do balanceador. Ele vai vir soldado entre a pilha 1 e 2, tá ok? Ok. Terceiro cabo, tá? Ligado no positivo da pilha 2. Uma, primeira bateria, primeira célula, segunda célula, terceira célula. A terceira do conector de balanceamento vai ligar no polo positivo. Vai ser a cor azul clara. Isso aí. Dessa forma que vocês vão soldar os cabos, tá ok? Vamos ligar agora o último polo do cabo de balanceamento. Ele vai ser ligado no positivo da terceira bateria, na terceira célula aqui. Para esse caso vamos usar um verde. É isso aí, tá? Então lembrando, negativo do power no negativo da primeira célula, tá? Positivo do power no positivo da terceira célula, tá? Aí cabo do conector de balanceamento, para fazer o balanceamento das baterias na hora de carregar. Número 1, negativo. Ele vem para o negativo da primeira bateria, tá ok? Número 2, ele vem para o centro entre a primeira bateria e a segunda bateria conectada entre as duas. Número 3, ele vem para o positivo da segunda célula, da segunda bateria, tá? O quarto, tá? Do cabo de balanceamento, ele é positivo, tá? E vem para o positivo da terceira célula. Temos que ligar o positivo da segunda célula para o negativo da terceira célula. Para poder fazer a conexão de carga, tá? Fazer a corrente contínua. Então a gente vai fazer aqui, tá? Vou lançar aí um amarelo, tá? Para destacar. Lembrando que a bateria, você pode descascar ela, tá? Toda essa parte descascada aqui, você pode fazer a solda, tá? Dessa parte aqui, você descasca e solda direto nessa parte descascada, também vai dar polaridade negativa, tá? Mas no caso eu vou jogar um cabinho, fica mais fácil, é melhor vocês fazerem assim. Então lá, a gente solda do conector aqui da segunda bateria no mais, conectando no menos da terceira célula. Não tem erro, é só seguir o que está feito aqui, que dá tudo certo. Tá ok, galera? De qualquer forma, eu vou estar deixando um link para download, uma planilha feita em computador, mais fácil de entender, com as cores diferenciadas, para ser mais fácil fazer a sua leitura técnica aí. Tá bom? Agradeço a todos aí que acompanham o canal. Esse é o segundo vídeo da série. Aqueles que gostaram, dá um like, se inscrevam no canal, isso é importante para a gente. Participem, tá ok? Drone Brasil Tecnologia agradece. E logo logo vão estar colocando a parte final, tá? Que vai ser onde eu vou soldar as baterias e fazer o pack com a parte técnica. Abraço a todos, que Deus abençoe. Drone Brasil Tecnologia.